Caros alunos, queria neste dia muito especial felicitar-vos, as vossas famílias, pelo fim do vosso percurso escolar. Sei que é um dia de grande felicidade para vocês. Queria só deixar uma mensagem. Esta escola é sempre vossa escola. Por isso, nós esperamos que levem o nome da escola para fora, mas também que continuem a lembrar-se que é vossa escola. Nós contamos com vocês para colaborar com a escola, para virem cá para os mestrados, para ajudarem os colegas mais novos quando os encontrarem no mercado de trabalho. E, mais uma vez, muitas felicidades. Lembrem-se sempre de nós. Nós vamos nos lembrar sempre de certeza de vocês.